Nosso mundo não tem limites, seja na cidade, na estrada ou na trilha. Boto ela na estrada ou nas ruas da cidade, eu encaro qualquer trilha, ela me dá tranquilidade. Paixão pra toda vida, faz parte do meu legado, derrubando mil barreiras, vencendo dificuldades. Segue o teu coração, vem desbravar a cidade, descarrega essa energia, vem viver felicidade. É mais que uma sensação de respirar a liberdade, é sem si pra toda vida, peda lá não tem idade. Vento no cabelo, liberdade no meu rosto, minha bike é quem me cura, dessa vida muito louca. Vento no cabelo, liberdade no meu rosto, minha bike é quem me cura, dessa vida muito louca. Asas de falcão num corpo de magrela, sense bike é meu orgulho, sense bike, sense bike. Asas de falcão num corpo de magrela, sense bike é meu orgulho, sense bike, sense bike. Nosso mundo não, não tem limites, qualidade, durabilidade, bom gosto. Isso é sensacional, isso é sensacional, isso é sensacional, sense bike.